O Senado vota hoje o projeto que pode colocar um fim nas saidinhas de presos durante datas comemorativas. O texto já foi aprovado pela Câmara. A repórter Lívia Veiga fala ao vivo de Brasília, a expectativa é muito grande, isso é um debate muito importante. Bom dia, Lívia. Oi, Zucateli, bom dia pra você, bom dia a todos. Exatamente, aliás, um texto que tramitou na Câmara por 11 anos. Foi aprovado em 2022, seguiu pro Senado, lá passou pela Comissão de Segurança Pública, o texto teve algumas mudanças e aí foi aprovada a urgência. Ou seja, o texto não precisa mais passar por nenhuma comissão, seguiu direto para o plenário da casa. Antes do Carnaval, o presidente Rodrigo Pacheco já tinha dito que colocaria em votação depois do Carnaval, mas na semana passada, após a fuga de dois detentos da Penitenciária de Segurança Máxima lá no Rio Grande do Norte, o Rodrigo Pacheco disse que colocaria na pauta do plenário para hoje, terça-feira. Na Comissão de Segurança Pública, algumas mudanças foram feitas e o texto atual preveu o seguinte, acaba com as visitas de parentes e também com atividades de convívio social, mantém apenas as saídas para estudos e também para trabalhos externos. Como o texto já foi mudado pelo Senado, se ele passar pelo plenário, ele tem que voltar para uma nova análise na Câmara dos Deputados. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado, Lívia. A gente quer saber a sua opinião também. A sua opinião é muito importante. Participe do Hoje em Dia. Entre nas nossas redes sociais, utilize a hashtag Hoje em Dia. O que você acha? Tem que acabar também ou não tem que acabar essa saídinha temporária? A gente quer saber o que você acha. Participe.